Atenção ouvintes da Rádio Exaltação para o top de 10 segundos. No ar, Jornal, Placas de Ouro. Rádio Exaltação lança aplicativo para celulares Android. Mãos que ajudam. Rapazes da Estaca Canoas, no Rio Grande do Sul, abençoam diversas vidas. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Jornal Placas de Ouro às 11h e às 20h, com nova edição semanalmente, aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski. A apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira. E edição de Boris Grushkan. Rádio Exaltação lança aplicativo para celulares Android. A rede Exaltação de Comunicação lançou no último sábado, 11 de junho, o aplicativo da Rádio Exaltação. O mesmo vem para substituir o antigo aplicativo da Rádio SUT, que se tornou obsoleto, devido à readequação de nome realizada por todas as mídias de nosso grupo de comunicação, em dezembro de 2021. Com um design simples e, ao mesmo tempo, moderno, e, acima de tudo, com tamanho pequeno, o aplicativo é uma oportunidade, mesmo para aqueles que têm celulares mais simples de acompanhar facilmente toda a programação da rádio, incluindo o Jornal Placas de Ouro. Acesse bit.ly barra app Rádio Exaltação e baixe o aplicativo diretamente na Google Play Store. Momento Missionário Laureni Foquetto presenteia a apresentadora de TV com o Livro de Mormon. Em entrevista com a apresentadora Nani Venâncio, na tarde do dia 7 de junho de 2022, ao participar do programa Tarte Top da Rede Brasil TV, o irmão Laureni Foquetto, da estaca São Paulo, Brasil Norte, presenteou a apresentadora com um exemplar do Livro de Mormon e de um exemplar da revista Alia Rona. Ao mesmo tempo que foi um momento missionário, foi uma oportunidade de reconhecimento pelos 52 anos atrás da câmera. Sempre mostrando as coisas boas da vida, ilustrando centenas de livros didáticos, jornais, revistas e sites. Comentou o irmão Laureni para a redação do Jornal Placas de Ouro. Invasão no Centro de Visitantes em Nova Iorque No dia 8 de junho, o homem invadiu o prédio do Centro de Visitantes da Igreja, localizado no Monte Gumora, em Nova Iorque, e disparou 22 tiros contra o local. Apesar dos tiros, apenas duas balas atingiram o centro de visitantes e nenhuma pessoa ficou ferida. Havia no local cerca de 100 pessoas visitando e mais de 120 pessoas na área externa do prédio. O tiroteio desencadeou uma resposta imediata e maciça do SWAT e do D-by-I. No entanto, apesar dos esforços, o homem não foi encontrado depois que evadiu no meio da mata próximo ao local. A suspeita do ataque é que o desencadeamento foi contra a liberdade religiosa ou pessoas que não aceitam a doutrina da igreja como verdade e acabam realizando massacres. A segurança e proteção dos membros em todo o mundo é uma preocupação constante da liderança geral da igreja. Recentemente, a Primeira Presidência enviou aos líderes de todo o mundo um comunicado oficial sobre o assunto. Acompanhe a próxima edição do Jornal Placas de Ouro onde teremos uma matéria detalhada sobre o assunto. Mãos que ajudam! Rapazes da Estaca Canoas Norte, no Rio Grande do Sul, abençoam diversas vidas. Uma iniciativa da Estaca Canoas Norte ensina como o sacerdócio pode servir não só na igreja, mas em toda a comunidade. Para comemorar o aniversário da restauração do sacerdócio horônico, os líderes da Estaca Canoas Norte, no Rio Grande do Sul, organizaram um projeto de serviço que envolveu todos os jovens portadores do sacerdócio da Estaca. A inspiração para o projeto de serviço veio de uma reportagem sobre o IMAMA, Instituto da Mama, no Rio Grande do Sul, que ajuda mulheres que enfrentam a batalha contra o câncer de mama. Nesse projeto, voluntárias fazem próteses mamárias artesanais que são doadas para mulheres que perderam suas mamas. Para ajudar, o IMAMA enviou uma voluntária para instruir os jovens. A voluntária Márcia Fernandes ajudou-os na elaboração das próteses e compartilhou uma mensagem sobre a importância do trabalho voluntário. Termina aqui a apresentação da edição 85 do Jornal Placas de Ouro com notícias de 12 a 18 de junho de 2022 com a realização da Rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site aovivo.exaltação.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Exaltação na Google Play. Siga-nos também no Instagram arrobajornalplacasdeouro Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto